Dia 13 de janeiro, aconteceu o acidente geológico no Morro da Forca, destruindo dois imóveis na Praça da Estação e interditando o Centro de Ouro Preto com graves reflexos na vida da cidade. Agora, no final de fevereiro, começamos a obra com todo o planejamento definido tecnicamente, com toda a autorização dos geólogos e engenheiros que acompanharam todo o estado daquela região durante esse período de mais de um mês e meio. Agora, temos condição de fazer um trabalho tecnicamente recomendável para a tal situação. Tudo tem o seu tempo e a sua hora. Muitas pessoas dão opiniões diversas sobre o que deveria ser feito, mas nós temos que seguir um planejamento técnico. E o parecer dos geólogos e dos engenheiros. É por isso que a obra só está começando agora. E aquele material será levado para Lima Júnior, para a volta do vento, também para recuperarmos aquela importante via de Ouro Preto que está interditada também já há algum tempo. Com isso, resolvemos dois problemas, removendo o material de um lado, usando em outro, e vamos também fazer os novos taludes do Morro da Forca, numa contenção importante desse grande maciço no centro de Ouro Preto. Foi concluído nessa semana o processo licitatório para que se faça a descaracterização do material que deslizou no Morro da Forca. Esse material vai ser removido e haverá o processo de retaludamento no Morro da Forca. E esse material será levado para a Avenida Lima Júnior, na volta do vento, com um baixo custo de transporte devido à proximidade, e vamos fazer duas obras em apenas uma atividade. Isso é muito importante, pois além de diminuir os custos e não fazer duas mobilizações, nós vamos conseguir liberar duas importantes vias simultaneamente no nosso município. Haverá o início das atividades na segunda-feira, visto que essa semana, com a publicação, está havendo a mobilização dos equipamentos e pessoal, e nós teremos atividades por 45 dias trabalhados. Ou seja, se houver algum dia chuvoso ou um longo período chuvoso, as atividades serão retornadas tão logo que for atestado a estabilidade e segurança da equipe no local para a execução das atividades.